Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como que eu faço esses vasinhos super fofos, coloridos. São vidros recicláveis, tipo de conserva, e como eu pintei e tudo mais, fica super fofo para a gente montar a mesa posta ou decorar ambientes. Bom gente, para fazer aqueles vasinhos lindos para decorar a nossa mesa posta e a nossa casa, eu vou utilizar vidros. Todos esses vidros aqui são vidros que eu reutilizei de produtos que a gente comprou. Então, esse aqui é vidro de molho shoyu. Esse aqui foi um vidro de azeite, um azeite diferente que a gente comprou. Na verdade, foi de vinagre, foi aquele vinagre de... vinagre balsâmico. Esse aqui é de... é... Ah, não, é água de coco. Sabe? Leite de coco. Esse aqui também foi um vidro de alguma coisa que o Shandy comprou, ele tem uma boca bem larga. E esse aqui é de azeite. Então, eu vou utilizar esses vidros aqui. Vamos utilizar também um recipiente para a gente mexer a nossa tinta. Então, eu vou utilizar esse aqui de embalagem de leite, mas você pode usar de pet ou uma vasilhinha que você tem, que você não usa para alimento nem nada, né? Tinta. Você pode usar tinta de tecido, tinta para artesanato. É, tem que cuidar bastante na hora de comprar, porque existe tinta fosca e tinta brilhosa. Então, depende do acabamento que você quer dar no vidro. Se você quer ele com aquela aparência de fosco, que também fica lindo, compra tinta fosca. Tinta branca. Também pode ser nessas embalagens pequenas. Eu tenho esse daqui, olha só que o meu está quase acabando. E daí, como eu tenho essa embalagem maior, porque eu uso bastante, eu vou usar essa aqui. Mas você também pode usar a pequena. Se você quer uma aparência bem forte, pode usar só a tinta colorida, tá? Eu gosto de misturar. Pincel. Eu uso esses menorzinhos, até porque eles cabem melhor no vidro. Uma varetinha para a gente mexer a nossa tinta. Então, eu estou usando esse daqui, que é bem velhinho também. Você pode usar um palito e tudo mais. E depois, na hora de finalizar o vazinho, a gente vai usar flores. Então, eu tenho flores artificiais, flores de tecido. Você também pode usar flores naturais, né? Fica bem legal. Então, vamos começar. Bom, então aqui no meu recipiente eu já vou colocar minha tinta branca. Não vou colocar muito, porque depois eu vou fazendo mais quantidade. Caso falte. Coloquei uma medida mais ou menos assim. Depois eu vou colocando, eu vou vendo a cor que eu quero. E eu vou usar o verde água, esse turquesa aqui. Eu estou usando essa tinta da Acrilex. Ela é tinta específica para artesanato. E ela dá o efeito fosco, que eu adoro. Como eu estou usando essa minha tinta branca brilhosa, o efeito fosco não vai ser tão forte. Mas, para quem gosta do efeito fosco, essa tinta aqui é maravilhosa. O efeito fica super lindo. Então, eu vou virar aqui algumas gotinhas. Vou pegar o meu pincel e vou mexer até eu chegar no tom, que a tinta já vai estar bem misturada. Ó, a minha tinta já está bem misturada. Então, agora eu já posso colocar dentro do meu vidro. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o meu pincelzinho. Eu vou fazer nesse vidrinho aqui. Eu vou colocar o vidro aqui em cima do jornal, né? Para não correr o perigo. E eu vou virar essa minha mistura dentro do vidro. Tem que cuidar bem para não cair fora, não gastar tinta. Ó, e eu vou colocar ela dentro do vidro. Depois eu viro o resto. E agora, a gente vai começar a mexer o nosso vidro para espalhar toda essa tinta. Então, você vai mexendo, vai espalhando. Eu vou colocar mais tinta aqui. Eu vou virar todo. E depois eu mostro para vocês como que ficou. Bom, gente. E ficou assim, ó, o nosso vidrinho. Eu acabei de limpar ele por fora, tá? Eu só joguei a tinta dentro. Se ficar algum buraquinho, você vai ver que no que você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Bote ele de cabeça para baixo, balance até a tinta escorrer em todos os cantinhos do vidro. Mas você vai ver que vai ter cantinho que vai ficar sem tinta. O que você vai fazer? Só pegar o pincelzinho, molha o pincel na tinta, coloca dentro e vai pintando por dentro, assim. Vai dando batidinhas aonde está sem tinta. E o pincel vai ajudar a esparramar a tinta em cantinhos que não teve. Para limpar ele por fora, que ele sempre fica com manchinhos de tinta, né? Porque faz uma sujeirinha. É só você pegar uma buchinha. Ó, eu até tenho aqui uma buchinha bem velhinha. E limpar ele por fora. Eu gosto de limpar enquanto a tinta ainda está mole, ainda está fresca. Que é para não ficar, endurecer e depois não sai mais, né? Então, ficou assim. Agora, para poder deixar ele secar, eu só vou deixar... Eu só vou deixar ele assim, ó, de cabeça para baixo. Porque daí a tinta toda vai escorrer e vai ficar bem certinho. Você pode escolher o tom de verde, o tom de rosa que você quiser. Eu gostei desse tom. Quando chegou nesse tom verde água, eu sabia que era ele que eu queria. E depois, se eu quiser fazer um turquesa mais escuro, eu posso usar tanto esse vidrinho verde água com turquesa mais escuro numa mesa posta. Fica lindo, né? 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 Bom, gente, agora com os vidros já todos pintadinhos, fizemos tudo certinho, eu deixei escorrer bastante a tinta com ele de cabeça pra baixo, olha só a quantidade de tinta que desce, ele já escorreu toda a tinta que tinha em excesso, então agora eu vou deixar eles terminarem de secar assim com a boca pra cima, porque a gente também não quer perder a tinta dele, né, então eu vou deixar ele secar assim, e eu deixo um dia inteiro secando com bastante vento, assim, mas num lugar em que ele não vai cair, não vai quebrar nem nada, né, então eu vou deixar secando aqui e amanhã eu venho mostrar o resultado pra vocês. E o resultado foi esse, gente, eu amei, eu já tinha feito esses vasinhos pra presentear pessoas, e fazia um tempão que eu não usava, eu tava querendo muito vasinhos pra poder decorar a mesa posta, e eu achei incrível, achei super fofo, super bonitinho, também dá pra decorar o quarto no criado mudo, dá pra também colocar na sala de acordo com a cor da decoração, fica muito fofo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti